O Carteiro Chegou o Carteiro, deixe-na-o para as três E a viziga do lado o põe enfiado, chegou-se à janela em bicas de pás E lá gritou, traz carta para mim E o Carteiro quer nada, demora o bocado, responde-lhe assim Não, 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 não trago nada Se eu, 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 se eu. E o Cerval que desespera pelo Val que nunca vem Vai sentir, infelizmente, como faz falta ao vinte Para uns são alegrias, para outros diz a desão O Carteiro não tem culpa, é a sua profissão Chegou o Carteiro, deixe-na-o para as três E a viziga do lado o põe enfiado, esclou-se à janela em bicas de pás E lá gritou, traz carta para mim E o Carteiro quer nada, demora o bocado, responde-lhe assim Não, 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 não trago nada Só, 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 trago para cá, porque estou a criar Quando o Carteiro se atrasa, os protestos são em couro O Carteiro não tem culpa, é a sua profissão Chegou o Carteiro, deixe-na-o para as três E a viziga do lado o põe enfiado, esclou-se à janela em bicas de pás E lá gritou, traz carta para mim E o Carteiro quer gado, demora o bocado, responde-lhe assim Não, 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 não trago nada E a viziga do Carteiro só, só o transporte para cá para uma criada